Amigos, eu não aguento mais Eu sei que em todos esses vídeos que eu fiz, tem só uma pergunta No meio de todos os outros vídeos, ainda é essa pergunta Então, eu irei responder Porque hoje eu estarei junto com a nova participante do canal E vocês podem ir lá ver o meu canal Que agora eu vou começar a postar vídeos todos os dias pra vocês Ah, Gu, já pode ir Eu irei apresentar a Juliana Ah, eu não entendi Sai da frente também, você Calma, Ju A gente vai te ajudar Não precisa ter vergonha Não Escuta, se você não ir, a gente vai ficar aqui pra sempre Você não quer morar aqui na frente dessa câmera, né? Vamos, você consegue Se você tirar o capuz A gente deixa você sair rapidão Oi Já Então, gente O Gu Nós quatro Estaremos respondendo a pergunta de vocês Então, já pode mandar nesse vídeo que vai Tchau Tchau Tchau